Olá querido povo, olá querida família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sábado terminando já a quarta semana do tempo comum e sou eu que estou chegando para rezar com você neste finalzinho de semana, a sua irmã Ione Cruz, é com muito carinho que chego para rezar e acolho você, que reza pelo evangelizar nossa missão, você que reza conosco através das rádios, seja bem-vindo, bem-vinda, nós já nos colocamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu irmão, minha irmã, eu já quero convidar você a abrir o seu coração, não é mais um áudio, não é mais um momento, é o momento, é a nossa hora, são minutinhos que Deus quer falar conosco, por isso abra o seu coração, vamos pedir a graça do Espírito Santo, vem Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposo e Nossa Mãezinha. Meu irmão, minha irmã, estamos aí terminando já a quarta semana do tempo comum, o Evangelho do dia de hoje está lá em São Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 34, e diz assim, Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer, então Jesus disse para eles, vamos sozinhos para algum lugar deserto para que vocês descansem um pouco, então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado, muitas pessoas porém os viram partir, sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente, a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar muitas coisas para eles. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho hoje fala para nós do banquete da vida. O Evangelho de hoje vem falar para nós da fome que o povo tem, da fome que nós temos, 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 da fome que nós temos. Os apóstolos já tinham feito muitas coisas, já tinham saído, ensinado, já tinham curado em nome de Jesus e ali de repente eles se encontram cansados e havia muita gente ainda e chegava e saía. E Jesus e os discípulos, eles não tinham tempo nem para comer, diz a palavra. Meu irmão, minha irmã, às vezes a nossa vida, a nossa missão requer de nós muita coisa. O nosso tempo, a nossa dedicação. Mas é interessante perceber que Jesus sabe do nosso cansaço. Jesus sabe. E ali Jesus fala para eles, vamos sozinhos para um lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. E eles foram com Jesus para um lugar deserto. Mas tinha muitas pessoas, muitas pessoas sedentas e com fome da palavra, com fome de Deus. Eles foram, mas de repente já começaram a chegar muitas pessoas e Jesus viu que aquele povo estava sedento. E Jesus teve ali compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. O povo necessitava de uma voz e por isso aquele povo estava buscando um caminho. E mesmo os discípulos cansados, Deus quis usar e Deus quer usar daqueles que estão cansados até mesmo aqueles que estão sem tempo, para que levem a boa nova. A palavra diz assim que então Jesus começou a ensinar muitas coisas para eles. Porque Deus quer ensinar, Deus quer dar vida nova, Deus quer mostrar um caminho. E Deus, Ele se compadece. Deus, Ele tem compaixão daqueles que estão a serviço, mas Deus também tem compaixão daqueles que estão procurando a cura. E é bonito de se ver, porque muitas vezes na nossa caminhada, nós achamos que Deus é indiferente. Mas será que Deus não está vendo? O tanto que eu estou cansado, eu preciso de descanso. Mas meu irmão, minha irmã, aquele que se entrega, aquele que doa a vida por Deus, ele tem um descanso muito diferente. É uma paz que vem dentro do coração, que só aqueles que fazem a vontade de Deus, conseguem sentir. Não ia adiantar, não vai adiantar, se eu e você ficássemos quietos no nosso canto, sem fazer nada, na paz que nós tanto queremos, sabendo que os irmãos, as irmãs estão precisando de uma palavra, estão sedentos de Deus e nós podemos ser um canal de graças. Não é verdade? Por isso, meu irmão, eu não sei onde você está. Talvez seja você que esteja aí do outro lado com fome de Deus, com sede da palavra, com vontade de ser curado, com o desejo de ser libertado de um vício. E eu quero dizer para você, e eu digo em nome de Jesus, Deus está contigo, Ele caminha do seu lado, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê as tuas lágrimas, até mesmo quando você pensa em tirar a tua vida. Até mesmo quando o tentador fica te tentando e você cai naquele vício, Deus te conhece, a graça dEle vai aonde você está e tira você do buraco negro, da tempestade, da noite escura. Eu quero rezar nesta hora, meu irmão, eu rezo nesta hora, minha irmã, por você que dá vida pelo Evangelho, por você que muitas vezes não tem tempo nem para comer, nem para estar com os céus, a serviço do reino, eu rezo por você. Mas eu quero rezar por você também, que está buscando algo, algo, e este algo tem nome. Você que busca alguém, este alguém tem nome, é Jesus Cristo. Eu quero pedir agora, que Deus derrame sobre você a graça do Espírito Santo, que você possa ser fortalecido para continuar a sua missão. E você que está aí sedento da palavra, sedento de Deus, querendo algo mais, que o Espírito Santo de Deus toque o teu coração, que você possa sair deste abatimento que te assola, desta depressão que tira a tua alegria. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, levanta desta cama, levanta deste abatimento, olha para o céu, olha para tudo que Deus está te dando no dia de hoje, a graça de recomeçar, a graça de estar vivo, de estar viva, respirando. Isso é graça de Deus, e o amor de Deus se derrama sobre você. E nós temos a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ah, meu irmão, não caminhamos sozinhos. Eu não caminho sozinha, você não caminha sozinho. Deus está conosco, a Virgem Maria nos acompanha, os santos, os anjos, os arcanjos de Deus estão conosco. E eu peço agora a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero dizer para você que você tenha Jesus Cristo como seu pastor, ouça a voz do pastor, porque ele chama você pelo nome, ele sabe de você, do seu cansaço, mas nunca tire os olhos de Deus e presta sempre atenção no que Deus diz para você. Tá bom? Eu já vou me despedindo de você, você pode ouvir aí de fundo a minha trilha musical, que eu sempre medito o Evangelho, mas lá no fundinho as maritacas me acompanham. Sempre que eu estou rezando, elas começam a gritar aqui de fundo, né? Eu fico pensando, né? Até os passarinhos louvam a Deus. E por que nós reclamamos tanto? Louvemos a Deus em todas as situações. Um beijo no seu coração, um feliz final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.